Olá, bom dia a todos. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. Você vai acompanhar na nossa programação todos os detalhes da chegada do texto sobre a reforma da Previdência dos Militares à Câmara e também a escolha na CCJ do relator da proposta de emenda à Constituição sobre a nova Previdência. Segundo o cronograma inicial, a escolha desse relator deve ser feita ainda hoje. Ainda falando de congresso, os deputados aprovaram o texto base do projeto de lei que aumenta em 100% a participação de capital estrangeiro em empresas aéreas com sede aqui no Brasil. Você vai saber também todos os detalhes da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile e mais o bloqueio dos celulares irregulares nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste que começa no próximo domingo. Essas e outras informações você acompanha aqui ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e também na ABC na Rede. Um bom dia a todos.